Até essa questão de micro-servegaria, especificamente, não tinha a expressão micro-servegaria. Não. Era a indústria de bebidas que se classificava em de um bebo, não é assim. Isso. Aí, em setembro do ano passado, eles reeditaram a portaria falando quais eram as atividades de baixo risco e enquadraram micro-servegaria, se uma terra de um metro quadrado já é construída, como sendo de baixo risco. A Prefeitura de São Paulo tem um sistema hoje que facilita a vida do empreendedor. Então, quase todas as atividades de baixo risco, elas saem eletronicamente, o que diminui demais o tempo de alvará, de seu funcionamento e tudo mais. Só que, quando essa portaria foi emitida em setembro do ano passado, se deu 90 dias para que se atualizasse o sistema. O sistema até hoje não foi atualizado. Então, por mais que... Nós vamos fazer um ano agora, daqui a alguns dias, um ano que essa portaria foi publicada e, até hoje, você não consegue emitir a sua licença pelo sistema RLE. Automáticamente. E, na verdade, por lei já está garantido isso, mas, na prática, você tem que ir até lá para poder... Então, tem que ter esse sistema RLE, tanto é que você coloca lá todas as atividades da empresa. Se você tiver mais de uma atividade que é comum no seu CNPJ, ele classifica lá, baixo e alto. E a fabricação de cerveja consta como alto, né? Olha que louco. Ou seja, eu questionei o suporte desse sistema e eles falaram que isso é uma iniciativa municipal e federal e que depende de coisas que vêm do Brasil. E é aquela história que quase se empurra, né? Se eles não acertarem nada lá, a gente não consegue acertar nada aqui. E, assim, o perdedor vai se lascando. E, assim, o perdedor vai se apoiar.